Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou dar banho nos gêmeos de silicone sólido e eles foram enraizados agora e eu vim dar o banho junto com vocês. Vamos lá pessoal? Então gente, primeiro de tudo, para quem não me conhece, eu sou a Daniele Magalhães, eu faço os bebês reborn e quem ainda não conhece meu canal, compartilha, curte, comenta, se inscreve e dá uma olhadinha aí nos vídeos que vocês vão se encantar com esses bebezinhos lindos. Esses bebês de silicone sólido, gente, eles são prematuros e eu terminei de enraizar eles e vim dar o banho neles junto com vocês. Vocês sabem que eu adoro me dar o banho nos meus bebezinhos junto com vocês, né? Eu sei que vocês também curtem muito. Olha gente, esses bebezinhos de silicone sólido, eles são os únicos no mundo que toma banho. E esses bebezinhos aqui são os gêmeos, que vão para mamães diferentes. Olha gente, que fofura os meus gêmeos, que gostoso, gente. Eles são dois menininhos, eles mamam e fazem xixizinho. Eles são bem pequenininhos, tá gente? Eles têm 40 centímetros só. De muita fofura ali, meu amor. É muita fofura, eu sou muito fofinho. Olha gente, os pezinhos super vermelhinhos, igual eu gosto. Olha que coisa mais gostosa. Olha esse, gente. Que coisa mais linda. Tem o teste do pezinho também e tem a vacininha também. Olha que fofura. Vamos lavar as costinhas. Vamos lavar as costinhas do nosso príncipe. As costinhas. Agora o outro. Eles são super molinhos. Gente, esses bebezinhos também dá para fazer com o olhinho fechado também, tá? Dá para fazer... Olha o bumbunzinho. Dá para fazer o mesmo modelinho com o olhinho fechado. Quem gosta de olhinho fechado, dá para fazer também e dá para fazer também. Então, pessoal, esse bebezinho aqui, eu vou colocar esse macacãozinho. Já vai para a casa da mamãezinha. Como eu falei, gente, tem que ser macacãozinho de prematuro, tá? Eu vou ver se eu... Deixo aqui na descrição do vídeo, eu vou ver se eu deixo um link para vocês dos macacãozinhos prematuros, para bebezinho assim que é prematuro, quem tem de bebê de silicone ou quem tem bebê reborn normal de vinil, né? Eu vou deixar aqui na descrição onde eu compro os macacãozinhos de prematuro e tal. Tá bom, gente? Para vocês poderem estar comprando também. Ó. Olha que coisa mais goitosa, gente. Olha como fica certinho o macacão de prematuro. Não fica aquela coisa larga, né? Fica assim... Fica folgadinho normal, né? Não fica assim exagerado. Que é... A roupa RN vai ficar muito exagerada neles. Ó. Esse aqui já tá pronto. Olha que bonitinho, gente. Super lindinho. Rapazinho. Que fofura. Vou colocar aqui a vaselina para vocês verem que cabe o biquinho, né? Na boquinha. Ó. O biquinho de bebezinho de verdade cabe na boquinha deles. Isso aí, gente. Olha que fofo. Tá? Ó. Tira devagarinho e coloca devagarinho que cabe. Agora vamos para o outro nevenzinho. Vou deixar esse aqui. Eles são tão pequenininhos que eles cabem juntos. O outro vai vestir um macacãozinho também prematuro, tá? Comprei tamanho bem pequenininho. Geralmente, quando é macacãozinho da Carters, eu compro como Premier. Eles chamam de Premier, né? Que seria os de prematuro. Que o NB não dá. O NB, ele é RN, né? Para beber RN. Olha que coisa mais goitosa, gente. Gente, para quem não é inscrito ainda no meu canal, não se esqueça. Se inscreve, curte, compartilha. Ah, e ativa o sininho também. Porque aí cada vídeo novo que eu postar, vocês vão... Já vão ver. Já vai chegar para vocês. Cada vídeo que eu postar já chega para vocês. Então, não se esquece de ativar o sininho aí de notificações. Se inscrever no canal. Compartilha aí com a família, com os amigos. Para eles conhecerem, né? A arte reborn. Aí, pronto. Agora, vamos fechar assim. Ai, meu Deus do céu. Que fofinho, meu Deus. Que fofura. Esses bebês. Pronto, gente. Olha só que fofinho. Esse aqui também já está prontinho. Tá? Esse galeguinho aqui. Ó, também é uma fofurinha. Também tem bastante cabelinho. Ó. Olha que lindo, gente. Um alemãozinho. Que coisa mais fofa. Olha. Olha, gente. Que coisa linda. Tem língua. Ai, ele é perfeito também, gente. Que fofura. Ó, no colo, gente. Ele vai ficar assim, ó. Tá? É que eu sou grande também, né? Mas é um bebê bem pequenininho. Tá, gente? É bem prematuro. Tem 40 centímetros. Tá bom? E é isso aí. Deixa eu pegar o irmãozinho. Né? Meu amor. Que coisa mais linda, né? Olha, gente. Os dois bebezinhos. Muito lindinhos. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar. E os nossos pequenininhos aqui já vão para a casa da mamãe. Tá bom? Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!